Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Quem me diz que a paz nem pode não Não me diz que o coração sofreu sem par Se não sofreu, doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Mande pra frente, mas deixa eu voltar Bande na paz como os filhos gigantes Antes que o mundo não vá te quebrar Mas que o menino de essência tão grande Mas deixa eu entrar, pra você me prender Pra viver fantasia A quarta-feira nunca mais tem que chegar Mas deixa eu colocar o carnaval Pra viver fantasia Porque Balaia, 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 balaia Balaia, 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 balaia Você não sofreu do meu demais Balaia, 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 balaia Balaia, 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 balaia Segui sozinho nessa estrada Quase perdi o meu caminho Nossa luz foi apagada Quem sabe um dia a gente possa se entender Se a poesia da paixão é acender Nunca se sabe com amanhã o que será Qualquer tarde pra recomeçar Escapou minha jogada E fez aprender, jogar e perder E pegou bem de surpresa Sem ataque, sem defesa Só sei que você marcou Tava-ya-Layalara 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 Chegou em nós ir Antes de aprender Jogar e perder Amor Tava-ya-LayalarA Tava-ya-Layalaram Pen correction- rigagem papers Tava-ya-Layalaram Agora sei que você marcou Todo menino é um erro Todo menino é um erro Eu também não tomei Mas tá me perfeito Lindo aqui eu sonhei O tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino pensando só Porque eu não tô amanhã Mas eu não tô amanhã Nas caminhadas em breve Acho que sim, não tomei Todo menino é um erro Eu também não tomei Mas tá me perfeito Lindo aqui eu sonhei Todo menino é um erro Eu também não tomei Nada mais do que menino Eu também não tomei Mas tá me perfeito Eu também não tomei Eu também não tomei Eu também não tomei Nada mais do que menino Eu também não tomei 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 Nada mais do que menino Eu também não tomei 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 Mas olha Olha como a força Assim Eu também não tomei 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 Abro monto teu amoro Adeus Despenso os carinhos seus Não quero mais sofrer não Não quero mais chorar Chega de desilusão Minha pena já venceram, adeus Me liberto dessa prisão Entre ficar ao teu lado ou deixar de me ver Acabo a segunda opção, saio na contramão Chego até contrariar o querer do coração Mas quando vai soltar, tente me entender Vai te dar razão, pois o coração não pode ser Metade paz, metade dor Esse eu ia nascer, mas como vai sofrer Tente te engrever Vai te dar razão, pois o coração não pode ser Metade paz, metade dor Mas o novo amor Deixa eu renascer Mas o novo amor Deixa eu renascer Mas o novo amor Deixa eu renascer Mas o samba é mais forte e resiste Mas já que existe é dizer que acabou Deixa eu renascer Mas o samba é mais forte e resiste Mas já que existe é dizer que acabou Está bem que a causa do passado A arte que esgotado foi já sem valor A quem gosta e que existe não gosta Só vai ter nas costas Para não dar o braço a torcer A quem sente que o samba é grande Está com a gente até o amanhecer Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Mas o samba merece o respeito Outro sereno, tá, querido? Não, mas o filme da prima O filosofia Emoção revalei Alegria, nome e poesia Limado o corpo, o rosa Tem pra sonhar, meu Deus do céu O samba miragal É tudo igual, tô te vendo Eu tenho que continuar Continuar O samba é alegria Amor e poesia Limado o corpo ao sonhar Sempre ao sonhar, meu Deus do céu O samba me acalma É tudo igual, tá, querido? Eu sou bem que continuar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Se tem tudo a ver, deixemos assim O nosso caso é exceção, é sim Da música, da música Enquanto eu vou nos encontrar A vida não fugia com muito mais chato de você Mas bom pra você, melhor para mim A nossa parceria Parece de não mais ter fim Se tem tudo a ver, deixemos assim O nosso caso é exceção, é sim Dá até gosto ver como naturalmente a vida se combina Se eu demoro a dizer, você parece lendo que os olhos arrima Você fica à vontade, me deixa à vontade, à vontade da gente É que o tempo pare, que não nos separe, sigamos em frente Da música, da música Que mal deu quando eu tenho atado A vida não fugia com muito mais chato de você Mas bom pra você, melhor para mim A nossa parceria parece de não mais ter fim Se tem tudo a ver, deixemos assim O nosso caso é exceção, é sim O nosso caso é exceção, é sim O nosso caso é exceção, é sim O seu caso é exceção, é sim O meu coração é exceção, é sim O meu coração é exceção, é sim O meu coração não consegue aceitar a dor O que o nosso caso é exceção, é sim Esse meu sentimento é muito lindo O meu coração é exceção, é sim O seu caminho explorado é um grande lugar Muito bom pra viver, pode sim, pode ter A certeza que existe jamais é um espaço soberano Vamos segurar, vamos segurar Esse é o meu coração, é um grande lugar Muito bom pra viver, pode sim, pode ter A certeza que existe jamais é um espaço soberano Onde tem o teu espírito, se transformou Esse é o meu coração Aconteço a risco saber, a diferença que existe é que eu tenho mal Nada posso fazer, se o mundo está chegando ao seu final Onde é uma chama, que a mente humana insiste a libertar Mas eu não me deixo influenciar, pois tem o amor pra dar É um grande lugar Muito bom pra viver, pode sim, pode ter A certeza que existe jamais é um espaço soberano Onde tem o teu espírito, se transformou 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 O que eu deixo, e dormir comigo é medo, o que é que eu faço desse amor, se gostar dois tanto assim, o que é que eu vou fazer de mim? O que eu deixo, e dormir comigo é medo, o que é que eu faço desse amor, se gostar dois tanto assim, o que é que eu vou fazer de mim? O que eu deixo, e dormir comigo é medo, o que é que eu faço desse amor, se gostar dois tanto assim, o que é que eu faço desse amor, se gostar dois tanto assim, o que é que eu vou fazer de mim? Ajudando-se, ó Aquela dama, que eu estendo a fama, de ser adora, com meu coração, não fiz o que eu fiz, não quis ser feliz, não quis o que eu fiz, nem quis o meu perdão, quis a solidão, Ajudando-se, ó 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 Se eu lhe dei na mão, foi por me enganar Você entendeu que o amor não pode arrer Sem compreensão, a desunião tem de aparecer E aí está, o que aconteceu Você deixou o que era seu Você fez o que quis O que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim De quem é ruim, e assim Quem sabe essa mágoa passando, você vem assim E de mim, dos erros que tanto insistiu por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar E quando o sangue senteia, eu lembro que a teia que sempre sentou Que o bate do alto é pra ser cantado Quem não traz no fundo com o peito guardado O cheio de uma grande paixão Na hora do samba versado Que fique de lado e aprenda a lição Sem salva-se de mim Sem salva-se de mim Sem salva-se de mim De repente merece o meu perdão Mas salva-se de mim Sem salva-se de mim Mas salva-se de mim Sem salva-se de mim Cuidado com isso Faz de conta que vocês estão naquele momento gostoso Júlio Aquele, aquele Daqui a pouco eu tiro mais Como se você tivesse... Ah Como? Bebendo uma garrafa de uísque com ré de uísque Esse é um prazer que eu... Esse é um prazer gostoso Mas não é esse prazer que eu tô falando Tá Eu queria que vocês cantassem como se você tivesse... Naquela hora, né? Tomando um boi de piscina Tomando um boi de piscina Na hidromassagem Na hidro Safalho Safalho Se for pra me beijar Daqui a pouco eu vou Não deixe, por favor Eu vou sofrer demais Não posso resistir Que tenta me partir o mundo Pra mudar o rumo desse amor É um medo de sofrer Te diz que terminou Olha a canção, gente! Não te entende com ele Seu corpo me faz sonhar Meu peito é seu Vou pegar você Avante amigo Que o sol meu abrigo Perdido Não posso mudar Não posso mudar E faço verdade O sonho não se acaba Eu vou mudar o rumo desse amor Não posso mudar o rumo desse amor Amante amigo Amante amigo Eu me sou o teu abrigo Perdido Será que pode? Eu vou mudar o rumo desse amor E faço verdade O sonho não se acaba Olha pra dentro de nós Nossa amor terminou no deserto Você já me condena Mas sabe que errou também Olha pra dentro de nós Nos jardins já morreram as flores Nossas vozes perderam as coisas Nossa cama Chegando a galá frio no corpo E a bisqueza em paz tão longe Quando eu lembro teu cheiro, teu gosto E a faca Onde foi nossa magia? Vai também Vai vir aqui no final Só vocês, só vocês Chegamos ao fim Tá doendo sim Descemos a primeira voz Só nos deixar chorar E se lamentar Pelo que restou de nós É o povo de cá Pedindo pra não sofrer Nossa gente ilhada Precisa sobreviver E levanta-se as mãos Pedindo pra Deus Olhar Já não se vive sem Farinha e virão Não há Não há Ele há motivos pra gente Desanimar Se oferce remédio Pra gente remediar Já vai longe a procura Da cura que vai chegar Tá no céu de Brasília As estrelas irão Cair E a poeira de toda sujeira A de subir Ouroia Voce de novo em montanhas E joga dentro do mar Tanta gente de bem Que só tem mal pra dar Será Pode tomar montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus Tô vendo o garçom dançando, hein? Tô vendo, hein? Tô te vendo Eu tô a papo, vou pro Irajá, se eu não vou sim, fica aqui Mauá Vou para Cambi, para te encontrar É a nossa oração pedindo pra você Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem Deu rodando, chamou Madureira pra vila Vem em qualquer lugar, vou pra te buscar Aí vai cantar Tá gostosinho Com a paciência Com as estripeiras Tudo de sábado Eu vou pra te manter Mas você se esconde, sim São Cristóvão, Ipanema, Tijuca, Argentina E as peixas de maldade Tem a piedade Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos pro sereno Elevador é quase o tempo Deus é pro pragnar teu sonho Sai desse compromisso Travado de serviço Seu social tem dó Quem segue a vez? Hoje, gente Vamos ver a nossa memória Ficamos acorda a noite Filhos de toda a noite O fato real de nossa história O segredo de alma branca Fica você É o exame da vida Elevador é quase o tempo Deus é pro pragnar teu sonho Sai desse compromisso Não valeu de serviço Seu social tem dó Quem segue a vez? Vamos ver lança da memória Ficamos acorda a noite Filhos de toda a noite Quarto real de nossa história Poder para o povo preto Salve a negritude Eu barrago na favela Pra esquecer o desamor Escrevendo a luz de velas Mais uma Passa o amor Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Que alegria, que alegria Vová Maria sonava para o bebê que lecia Que aquela gente cantava Se mesmo um pouco leite e um pouco pão Aquele tempo foi crescendo Vence na barreira desse mundo tão Quando se uma vez se for de adiviar Aquele neguinho, aquele que é que encarga Os carros da brilhão é amor Aquele neguinho, aquele que é que encarga Os carros da brilhão é amor Vence na barreira desse mundo tão Se transformando, se transformando Aquele neguinho, aquele que é que encarga Os carros da brilhão é amor De vela, mas o joão pode enxergar Que peitão gostoso Bate palma pra Jojo todinho, gente Que peitão! Puta que o pariu! Que isso, Bangu! Tá gostosinho, hein? Agora ficou mais gostoso ainda Tudo bom, gente? Fim só dar um close Tava trabalhando Falei, vou passar lá no Vox Serena Ah, mulher! Ah, se eu fosse desse tamanho! Que delícia! Ah, se eu fosse desse tamanho! Puta que pariu! Tu aguenta não, Júlio! E aí? Vem cá, mamãe, vem! Vem cá, mamãe! Puta que pariu! Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse? Que tal? Que tiro foi esse, viado? Que tiro? Que tiro! Vai, vai! Desfila, faz amiga, vai! Vai, vai, querido! Na cara da inimiga, vai! Desfila! Oi! Quem é com a paz de causa? Quem é com a paz de vida? Quem é com a paz de causa? Quem vem com você é no pé? Quem é com a paz de causa? Quem é com a paz de vida? Quem é com a paz de causa? Quem é... Oi! Que isso? Vou com tudo e arraso tudo Vou mostrar pra você Sou dona da porra toda Eu sou a mulher do poder Vou com tudo e arraso tudo Vou mostrar Oi, dona! Aí! Titicão! Eita, porra! Você tá muito fraco, ó! Faz isso comigo! Cadê a mulherada? Você é mais trava dessa porra aqui Tá deixando ele te diminuir Tá falando sério pra gente ir Vê se vale a pena esse merda aí É! Eu tô levando de casa Eu tô levando de vida Eu tô levando de casa Que peito foi esse, miami? Que peito foi esse? Que dá o arraso? Foi esse? Se o biquíni não copeu, nem saio de casa Como é que vai entrar um biquíni pé aí nesse ratão, cara? Meu amor, aqui entra tudo Vamos lá, Juju! Silvana gostosa! Júlio! Oi! Já vou logo avisando que eu vou... Já vou logo avisando que ele é muito bem casado Din, din, din Tá em cima do amiguinho Din, din, din Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão! Quer todinho? Eu quero! Quer todinho o quê? Eu quero! Não quer nada, Júlio! Para de graça! Safadão! Vocês são foda! Safadão! Vocês são foda! Ai, Juju, se eu te pego aí no Largo de Bangu Meu amor, quem não pegou no arroz de feijão não vai comer filé mignon, filho Porra, padrinho Beijo, poçambar Gente, vai de forma pra Juju, todinho aí Vai lá pro camarote real, vai Vai pra lá, vai pra lá, satanás Vai pra lá, Juju Vai pra aquele camarote lá Camarote real, aquele lá Me espera lá, me espera lá Eu queria te dizer que o Tichucão tá bem na porta Tichucão! Tá bem na porta, Tichucão! O Tichucão tá fraco Se não, dá duas viagens Só pra não, só pra não passar batida Ô, Peixinha Solta o som aí que daqui a pouco a gente volta com os convidados Ainda tem muita gente boa pra cantar hoje Depois desses peitão aí, meu Vamos descansar Segura, Júlio, segura! Solta, Peixinha Ainda tem muita gente boa pra cantar hoje